Ah, molecada, pois é, já dei uma jogada aqui, me diverti um pouco, é bem curtinho essa demo, mas vamos fazer ela todinha, tem dois modos aqui para vocês verem, e assim vocês vão conhecer aqui, pelo menos no canal brasileiro, a demo do Tales of Berseria, afinal de contas eu não vou fazer, é, deixa eu ver aqui, eu não vou fazer a, eu não vou fazer o gameplay do jogo tão cedo, né, eu vou jogar primeiro, e depois que eu terminar ou Star Ocean ou Xilia 2, aí eu começo esse aqui, cara, só essa entrada, hein, já valeu, já valeu o jogo, muito bem, versão demo, como vocês puderam ver lá no começo do jogo, está dizendo que quando você for jogar o jogo completo, não vai ser igual, então eu tenho que prestar atenção nisso, que no dia que eu for passar por aqui no meu gameplay, se alguém lembrar vai perceber diferenças, né, eu provavelmente vou perceber as diferenças, vamos fazer primeiro o modo cenário e depois o modo batalha, é, na minha opinião os dois são iguais, mas tudo bem, vamos lá, é, gostaria de habilitar tutoriais, sim, esses tutoriais são mais para vocês, eu já fiz, né, eu não precisaria do tutorial agora, cara, cara, eu estou com meu nariz totalmente entupido, então minha voz deve estar bem esquisita, né, se bem que minha voz já é esquisita, então, cara, o botão de, ó, cara, o som está saindo no controle, velho, apesar de que eu não estou prestando atenção, porque eu deixei o volume da TV mudo, né, é, mudo não, deixei bem baixo, deixa eu ver aqui, sim, deixei bem baixinho, para não dar microfonia, às vezes as falas dos personagens saem no controle, cara, e eu não gosto dessa função, primeiro que, na verdade, tanto faz, né, é, os personagens falarem japonês, mas quando eles falam na tela, você vê o texto do lado, então quando eles começam a falar no controle aqui, ferrou para mim, velho, é, mesmo se fosse inglês, eu ia estar ferrado, tá, agora vai ter uns espíritos que você vai pegar pelo cenário, eles não são os itens de cenário padrão, né, são umas espécies de, é como se fosse aqueles brilhinhos, só que esses aqui são maiores, e você precisa juntar eles para poder abrir alguns baús específicos, né, que não é esse baú que a gente está vindo aqui, tá, eu acho que eu estou vendo um item aqui, esses são os itens normais, muito bem, claro que, ah, o triângulo aqui ativa uma conversa, tá vendo? Eu espero que o jogo final esteja com os comandos básicos, cara, porque não dá para entrar no inventário aqui no NADEMO. Eu não sei o que fazer, porque eu não sei o que é isso, isso é um tema de um homem永遠, não é, Aizen? Sim. Uma mulher é uma mulher realmente uma mulher, é uma mulher que lhe dizia, é uma mulher que lhe dizia, e uma mulher que lhe dizia, é uma mulher que lhe dizia, eu sei, eu sei, eu sei! E aí Que serão que as pessoas, porque você tem um tremendo o pensamento e uma mulher que lhe dizia, eu oi, tanto que a mulher que lhe dizia, O que é isso? Que se sentirem de um homem como um homem e um homem? Bem, o homem é uma mulher que eu gostaria de um homem. Eu quero sentir-se muito forte e profissão. A gente vê como se sentirem o velvete e o magrilu. Eu não pensava que ele não era comer as pessoas. Ele não me lembrava de uma mulher. Eu acho que é isso que você pode ver com a mulher. E você parece que você pode fazer isso. Ah, sim. Eu acho que é diferente. É? Não importa o amor, não tem nada a ver. Mas todos são assim, e eu não gosto de mentir. Eu gosto de mentir. Ele não gosta de mentir. É? É? Ah... Sim. O que você não pode ser como eu. Você vai me mostrar a minha história. Se você não falar, eu vou fazer isso. Ele não é mais forte do que eu vejo. Cara, o tamanho dessa ceninha de conversa do começo do jogo, cara. Começo do jogo não, né? Começo da demo. É, como eu ia falar naquela hora, né? O triângulo aqui tá ativando ceninhas de conversa ao invés de ativar o menu. Eu espero que isso mude, né? Já que isso aqui é a demo, eles não quiseram dar acesso ao inventário aqui, né? Se não, eles teriam que fazer um monte de bloqueios no inventário, só ia dar trabalho. Tá. O controle deu uma pancada aqui, mas na vibração, eu pensei que o inimigo tinha me visto, mas não foi isso não. Tá, tem mais uns itens ali. Vamos enfrentar um ou dois inimigos para não perder tempo demais, né? Tem alguns itens espirituais ali. Olha a versão dos polvos desse jogo. Cara, o bicho parece que já tá vindo tentando me atacar aqui na tela mesmo. Olha lá, parece que ele tá tentando me atacar aqui do lado de fora. Tá, vamos lá. Primeira batalha. Tutorial, deixa eu ver o que eles vão ensinar aqui. Tá, deixa eu... Ataque combo. Tá, quando os cristais ficarem vermelhos é porque eu tenho que parar de atacar, senão os inimigos vão me rebater. Beleza. Cara, nesse jogo a gente tá defendendo com L1, velho. E cada botão é um ataque diferente, ó. Triângulo, bola, X, quadrado. Tá, já vi que quadrado, triângulo e bola faz um combo diferente. Beleza. Já é um combinho básico pra aprender. Só que se você apertar um desses botões só, e continuar apertando só o mesmo botão, ela vai fazendo um combo diferente. Olha lá. Agora é só triângulo. Agora vai ser só bola. Tá, o monstro morreu. Na próxima luta eu já começo apertando só a bola. Cara, dessa vez eles fizeram o contrário do padrão de JRBGs, né? Eles não botaram um guri com voz de menininho. Eles botaram uma menininha com voz de guri, cara. Ah, tá. A pancada que eu senti no controle era o bicho me vendo mesmo. Tá, usar L1 pra defender. Tá bom. Só defender aqui. Muito bem. Vamos fazer o combo com bola. Tá, é. É, eu já percebi que cada botão vai ser um... Tá, esquiva giratória, né? Se não tivesse ela, já ia diminuir um pouquinho a diversão do jogo. Cada botão vai ser um elemento, né? E tem uma sequência certa pra você apertar esses botões pra gerar um combo maior. É, isso é coisa que eu vou ter que treinar quando eu tiver o jogo, né? Ainda bem que a minha versão já tá comprada. Dia 24 sai e eu já faço o download. Só que aquela, né? Eu não sei exatamente quando é o horário, cara. Eu esperei esse jogo sair, essa demo aqui sair durante toda a madrugada. E não apareceu, cara. Eu fui dormir... E quando acordei durante a tarde, eu acordei umas 3 horas da tarde aqui mais ou menos. Porque você vai ficar com muita dúvida, né? E eu não vou conseguir que você fale com essa história. Mas eu vou dar pra você ir para você ir para você ir para você ir para você. E aí, o nome da minha versão é uma coisa que eu vi. E aí, a minha versão já tinha sido liberada com uma coisa. E aí, a minha versão é muito feita. E aí, o nome da minha versão é muito descoberta. E aí, o nome da minha versão é muito interessante, sabe? E aí, o nome da minha versão é muito interessante. E aí, você pode explicar, é, né? Na, então. O que é isso? Eu não posso dizer isso. Eu não posso falar nada. O que é isso? O que é isso? Mesmo que eu me perdoe? Eu preciso perguntar? Eu sei. Então, eu vou te dizer a gente. Eu vou te lembrar. Nós somos um dos nossos estrangeiros. Nós somos um dos estrangeiros dos estrangeiros. Primeiro, ele não tem atos de nada. Você tem que ganhar o poder do seu poder e o poder do seu poder. Ou seja, o bem ali com o poder do seu poder. Não, não é? Quem é o meu porém. A BAT! Você que chama a nome é a ser uma pessoa de Trama do que! Você que chama a Trama? Você que chama a nome é um nome de ser unido. Você que é triste e que todos os seus poderes no seu poder. O que é isso, Guiyou? Então você pode falar estranhas ocultas? O que é um problema normal, né? Por que eu não entendi aquela pressupada? Ah, alterar personagens Tá, se eu alterar personagens seco Ou defendendo, né, parado Quando eu falo seco, eu tô falando parado Ou defendendo, não vai acontecer nada Mas se eu trocar no meio do combo Apertando o digital, provavelmente É, digital Cara, ela tá atacando um bicho, mas ela tava apontando pra outro Tá Aí troca de personagem E troca de novo Beleza Peraí, gastou um só pra fazer a troca E depois voltar? Legal Deixa eu ver aqui de novo Tá, ela volta Ah, legal A personagem ficou lá atrás E voltou a Velvete Tá, agora eu tô sem medidor Então vamos bater nos inimigos um pouquinho Muito bem Cara, eu espero que eles consigam fazer Ceninhas de comemoração melhores Que as do Zestiria, cara Que lá realmente era bem fraquinho esse negócio Cara, só deixa eu olhar ali atrás Eu tava rodando aqui Nem prestei atenção se tinha uma... Pera, tem um item aqui? Olha só Cara, eu peguei aquele baú Mas não peguei esse item É... Tá, eu só queria olhar se tinha alguma vinha aqui pra gente subir Mas não tem não Pelo menos não aqui Esse cenário me lembra um pouquinho O que tem lá no Grace's, cara Bem no começo do Grace's lá A gente passa por um lugar parecido com esse Só que a câmera lá é fixa, né? Então a câmera fica por cima Se você não ver muito o céu lá Aí depois os personagens tem que Pular no... Ah, aqui tem uma vinha, beleza Os personagens tem que pular numa... Numa água lá Nadar e sair dentro da caverna Aí tem uma cutscene lá Que uma das personagens sai toda molhada E você já sabe, né? É a Cheria É a Ruivinha, né? Eu acho que é a personagem favorita Da maioria das pessoas que jogaram O Tales of Grace Eu vou pesquisar desenhos na internet Não tô falando só desenhos daquele tipo, não Tô falando no geral mesmo Cara, o pessoal só desenha ela, cara É incrível O pessoal gostou muito dessa personagem Ah, olha ali um do... Daqueles baús que precisa de... Daqueles espírituzinhos, né? Pra poder abrir Vamos ver aqui Eu tenho 24 e precisa de 20 Ih, tinha um Cats aqui Que aqui tá traduzido como Gats Tá bom, né? Que seriam os gatos, né? Tá, e agora vocês sabem Que esses baús aqui com Cats São os baús... São onde nós vamos encontrar Os itens especiais, né? Os itens de customização Que é o... Que no... Nos Steelers são chamados de itens da moda, né? Vamos ver como que eles vão chamar nesse jogo aqui Deixa eu dar uma passada perto dela aqui com a câmera Tá, esse jogo não deixa... Esse jogo não deixa a gente colocar a câmera por baixo, ó Tá vendo? Vou sair de perto da parede, ó Ó, você não consegue olhar muito por baixo da personagem Não naquele... Não nesse... Sentido, né? Mas... Às vezes eu quero botar a câmera Assim, pra pegar da cintura pra cima do personagem Bem de perto, não tem? Pra fazer uns recortes Pra colocar na miniatura do canal Mas aqui vai ser um pouquinho mais complicado Ih, esse aqui era... Tava amarelo ali Eu achei que fosse algum item normal Oh, tinha outro lá atrás Vamos voltar aqui Cara... Ih, esse inimigo é mais rápido que eu Sacanagem Deixa eu ver aqui O anel do feiticeiro obtido Ao derrotar seres Permite que você use agora Liberação de almas, né? Como é que eu faço? Aperto R2 Tá, ela vai... É como se fosse o... O modo especial do Luger no Xile A2 Eu não vou falar qual que é O modo especial do Luger Porque isso ainda não foi liberado lá no jogo Quando for liberado, aí vocês vão saber Só que o dele é mais simplório, né? A gente pode fazer um combo normal E finalizar apertando o R2 Que aí ela faz um golpe Fortão lá Que consome parte da vida dela Consome parte da vida do HP, né? Só que causando um dano bem grande no inimigo É, quando a gente estiver jogando pra valer Vai ter um curandeiro no grupo, né? É só manter esse curandeiro bem configurado Que, cara Esse efeito de água tá mais bonito, hein? Conseguiram deixar o efeito de água Bem mais bonito que nos outros Vou deixar a imagem parada Que aí o codificador do YouTube não ferra tanto Mas enquanto eu tô andando aqui Eu tenho certeza que O codificador do YouTube vai ferrar Com a ideia da imagem Tá, acabou o tutorial Só tinha uns três Tá, deixa eu carregar a barra de defesa aqui Caramba, tá aqui Ah, já tem um curandeiro no grupo Beleza Eu tenho que saber certinho Qual que é a combinação, né? Eu não sei qual que é a combinação pra Ai, a gente vê Agora dá pra gente ver Cara, que item é esse aqui no meio do cenário? É, coisas que eu vou ter que me acostumar Eu devia ter praticado um pouquinho Antes de gravar o vídeo Porque eu não sei qual é a combinação correta Às vezes eu Eu sem querer solto um combo grandão, cara Que a Valvede pula lá em cima E cai com um golpe no inimigo Eu acho que não tem nem ataque especial Nessa demo, cara Eu vi Eu vi um dos personagens fazendo Quando eu tava jogando antes, né? Mas não apareceu nenhum comando Pra eu fazer Tá, tem dois Tinha dois espíritos aqui Cara, a câmera tá invertida, cara Eu aperto pra cima e ela vai pra cima Então toda hora você vai ver Eu jogando a câmera pro lado errado E corrigindo Tá, aqui ela Nossa, o bicho me viu de longe Aquela medusa ali me vê Ela me vê de muito longe Ela é mais rápida do que eu Tem que tomar cuidado com isso Botas de anfibotas É, eu acho que tem esse item lá no Zestiria, né? Ah, caramba Ficou um item lá atrás Não! Não tem jeito de escapar dela Sacanagem Beleza Se a gente já arrancar a vida de duas de uma vez logo Cara Eu já vi isso aqui antes, hein? Esse negócio de Gastar parte da sua vida pra arrancar mais HP dos inimigos Isso tinha no Final Fantasy IV, cara Só que não na versão do Super NES Ai, ataque especial Só pra variar Os ataques especiais ficaram rápidos e simplórios, cara Fazer o quê? Não tem como a gente evitar isso Beleza Cara, meu nariz tá me atrapalhando bastante aqui hoje Mas não tem problema não Vai dar pra gente gravar o vídeo todo Tá, esse bicho aqui eu sei que eu posso escapar Nossa, esse bicho tá desaparecendo É uma impressão minha Ô câmera Ah, aquele ali deve ser o chefão da etapa, né? Vamos tentar pegar Ah, não dá pra pegar os itens, cara É só passar por ali que já rola cutscene Tá, parece que Parece que aquela Aquela norminha ali Não tava querendo ser salva não Os personagens estão falando no controle, cara Sai de perto, sai de perto Não sei o que esse bicho vai fazer Tá, vamos fazer o combo básico Muito bem Opa Deixa eu ver se eu consigo fazer essa combinação de novo Oh, ela tá atacando de longe Tá, tava tentando fazer uma combinação com X bola em triângulo aqui, mas Nossa, o ataque de vários itens de uma vez, sacanagem Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer aquilo É Eu vou ter que praticar bem quando eu for jogar esse jogo no dia do lançamento Pra fazer essas combinações de ataque Cara, se esse for o sistema de batalha É o mais estranho que eu já vi Deixa eu ver se já Dá pra gente ver a especificação do inimigo? Dá Lagarto venenoso Só isso? Não tem os personagens falando sobre ele Dá pra gente mexer ali com L1 e R1 Os tipos de itens e coisas que você pode obter do inimigo Na verdade, eu podia ter feito combo trocando de jogador Vamos jogar um pouquinho com essa feiticeira Cara, ela é a novinha do grupo Mas Ela parece Ela tem cara de ser a mais velha também, né, cara? Tá, o X dela é magia Cara, que demora pra invocar Ah, mas também vale a pena Cara, se eu fizer um combo completo aqui Antes do Antes de invocar a magia Cara, é o bicho que tava soltando aquilo ali Ah, se você fizer um combo antes Ela invoca bem mais rápido Pô, sacanagem, para de vir atrás de mim Tá, mas aquela magia demorada lá é apertando o botão seco, né Deixa eu ver se dá pra fazer em seguida Dá De novo Ih, se eu soubesse disso eu tinha matado o bicho rapidão, cara Aqui é igualzinho o Zestiria, né Se você invocar a mesma magia em seguida Ele invoca bem mais rápido Ih, acabou É A primeira parte da demo Era só até matar esse bicho aí Vocês perceberam que os inimigos estavam dando zero de experiência, né Nem dava pra ganhar nível Então vamos voltar pro menu Claro que não, Playstation Store Eu já comprei o jogo Deixa eu ver se... Cara, esse negócio de gravação aí, cara Se algum de vocês souber desligar essa frescura Cara, dos 8GB de memória do PS4 5 são usados pra jogos 3GB fica pro sistema Pra essas frescuras aí de... Essas frescuras de... Gravação ou captura Fica fazendo chatzinho Cara, que bobagem Aí depois eu... Cara, algumas pessoas estão dizendo, né Desconfiando que o... Não, dessa... Os tutoriais vão se repetir, né Então vamos desligar eles Algumas pessoas estão dizendo que o Nintendo Switch vai ter 4GB de memória Cara, se os 4GB de memória dele for totalmente usado Só pra... Pro jogo Pô, o Nintendo Switch vai empatar com o PS4 Porque o PS4 tá praticamente Usando só 4 ou 5GB nos jogos mesmo Espero que até o fim da geração Algumas empresas desliguem essas frescuras E usem... Toda a capacidade do PS4 Vocês vão ver como que vai fazer a diferença Tá, nesse tutorial aqui Tá liberado pra gente usar o skate voador, né Se eu uso ele com... Com R2 Como eu desliguei o tutorial Esse seria o único tutorial diferente que teria aqui Ele vai um pouquinho mais rápido E pula algumas partes de cenário, né Que nem o salto do vento lá no... No Zestiria Tá, essas pedras aqui são meio óbvias, né Vocês já conhecem Vocês viram o meu gameplay Vamos explorar isso aqui Tinha até um item normal Aparece o contador ali do lado direito, né Vocês estão vendo Desses espíritos aí Pra gente poder abrir os baús rosas, né Eu vou dar umas multadas aqui de vez em quando Que eu tô quase espirrando, velho Ainda bem que o... Esse headset que eu uso aqui Ele tem... O botão Beleza O headset até desarruma, cara Ah, um dos monstros pedra levantou Vamos enfrentar ele Tá, eu acho que aqui a gente não tá nas mesmas condições Vamos bater aqui Fazer o combi básico E usar a habilidade de... Nossa Ah, se você for usando isso aí em combinação Vai arrancando cada vez mais vida, cara Muito bom Deixa eu dar uma olhadinha no mapa A gente não mexe o mapa com o analógico esquerdo, né Tem que ser com o direito Estranho, né Que normalmente a gente já tá acostumado a... A mexer o mapa com o analógico esquerdo mesmo Tá, aqui nesse lugar vai ter dois monstros Que vão estar marcados em vermelho E a nossa missão é vencer eles Os outros inimigos você pode ignorar Pelo menos aqui na demo, né Eles tão dando zero de experiência, cara Muito bem Cara, vai ter dois caminhos Eu vou fazer o seguinte Eu vou explorar esse lado aqui Pegar os itens, né Aí uma erva aqui Aí, deixa eu ver Aí nós vamos... Nós vamos até essa encruzilhada lá, no final E aí nós voltamos e fazemos a volta pela direita Pra gente poder pegar os dois caminhos E vamos finalizar ali, né Naquela parte de cima A gente finaliza ali mesmo Tá de boa Agora Agora a gente vai precisar da prancha Muito bem Correndo frente a frente Isso aqui é uma erva? Não Tinha uma folhagem diferente ali Mas não era uma erva, não Bem aqui já tem uma saída, né Pra outra parte do jogo Mas tá bloqueado por enquanto Vamos pegar os itens nas árvores Nas árvores Na verdade só tem uma árvore, né Mas tudo bem Dá uma olhadinha no cenário, né Que Mesmo sendo uma demo Mas provavelmente O gráfico dessa demo Já representa o gráfico final do jogo Até porque O jogo já foi lançado, né Os japoneses estão rindo da gente lá Ó, os acidentais lá Ó, pirando no Tales of Versailles Já zerei Já platinei Muito bem Vou pegar esse item aqui A gente aproveita o item Pra poder girar a câmera um pouquinho Cara, aquele bicho ali visto de longe Parece um baú, cara Só que quando você percebe Que ele tá se mexendo Que você nota que não é Tá, a única coisa que eu queria realmente Pera aí Eu tô indo pelo lugar certo? Tô Vai ter uns lugares pra gente pular ali na frente Aqui eles colocaram essa divisão, né Que é uma coisa que Fazia um pouquinho de falta só nos outros Tales of Nos outros Tales of Você sabe que tá no final do cenário Porque aparece o nome, né Aí o nome da próxima região Aparece na tela Deixa eu só ver se tem alguma coisa nesse cantinho Cara Eu tô precisando fazer a barba, velho Vocês não fazem nem ideia Minha barba tá Entrando na minha boca já Tão grande que tá Sim, eu sou um cara bem barbudo Se vocês tiveram uma ideia Isso porque vocês não me viram Se bem que eu espero que vocês nunca tenham me visto, né Mas quando eu tava ficando Quando eu tava quase ficando cego Eu prometi pra mim mesmo Que eu só ia fazer a barba se Depois que eu recuperasse a visão, né Porque eu tava começando a me recuperar Levou quatro meses Pra eu me recuperar totalmente O tratamento que eu fiz, cara Ele levou 40 dias, né Tomando uma Uma tonelada de remédios, cara Que me fez até engordar Cara E aquele item ali, cara No meio da água É um item, né Deixa eu ver aqui no mapa Meu, espero que seja só uma textura da pedra Quando Quando o tratamento terminou E levou mais uns três meses Pra minha visão ficar estável de novo Ah, a minha barba tava gigantesca, cara Eu tava quase Eu tava quase Gritando a la roquibá na rua, cara Tá, ali é pra continuar Deixa eu só ver se tem itens aqui Tem um baú Olha, um baú de prata Cara, será que a gente vai precisar de chaves Pra Pra abrir esses baús específicos? Tá, o bicho tá fazendo a volta no cenário ali pra me pegar Eu já percebi que eles colocam bastante Desses itenzinhos que a gente tem que pegar pelo cenário Nos cantos, cara É, a gente vai ter que ter a tensão redobrada nesse jogo Tá, dessa vez não tinha nada no cantinho Ah, agora dá pra ver que é um item mesmo Só que não dá pra pegar ele por esse lado Deixa eu ver Ah, eu tô exatamente na encruzilhada Tá, ali é por onde eu vou vir depois, né Deixa eu ver se Tá, um ponto vermelho apareceu, né Vamos pegar esse fodão que tá aí depois Agora nós vamos voltar E fazer o caminho pelo outro lado Quanto tempo tem de vídeo aqui? 29? Caramba Esse vídeo vai ficar pesado Já que eu tô gravando ele com tudo no talo 1080p 60 quadros, né Sim, esse jogo está rodando a 60 quadros Deixa eu só colocar o contador na tela só pra ter certeza Tá E eu tentando tirar o contador da tela Acabei Quase trombando com os bichos Eu não posso deixar o contador na tela Quando eu tô usando o software da Avermedia Porque ele aparece Ele fica aparecendo, né Nos vídeos antigos de Splatoon Vocês devem ter percebido Vamos pular esse buraco aqui E pegar aquele caminho da direita Tá, tem um item aqui Eu não lembro se eu tinha pegado esse item Mas em caso de dúvida Vamos pegar de novo Era pro personagem já aparecer na prancha, né Tá, eu não posso rodar a câmera Se eu rodar a câmera O personagem faz a curva Então eu não posso ver ele de lado Enquanto eu tô na prancha Que pena, cara Seria legal pra tirar uns prints Cara, coloque aí nos comentários Se vocês concordam comigo ou não Não é uma bobagem Fica gastando Um terço da potência do videogame Pra colocar funçãozinha de computador, cara Gravar vídeo Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês Fazer streaming no Playstation 4 Só pode ser um passatempo, cara Se alguém faz streaming do PS4 Levando a sério Tá de sacanagem, cara A qualidade é muito ruim Mas é muito ruim mesmo Tipo, eu correndo aqui agora Eu correndo por esse cenário Ia tá tudo borrado A imagem só ia limpar Na hora que o personagem parasse Nesse hora Aqui, ó Nessa cena Esse matagal mexendo Ia ficar um pouquinho quadriculado Mas o resto do cenário ia limpar Então, assim Não tem qualidade suficiente Pra ficar satisfatório Mas, repito, cara Se usassem todo o potencial do PS4 Esse videogame com certeza Ia dar conta de fazer 1080p64, né Que foi uma promessa que Foi uma promessa que não conseguiram cumprir Quando lançaram o PS4 Peraí Ah, eu coloquei em não Tá bom Tá, mais um item Chapéu de pirata Cara, eu acho que o chapéu de pirata Vai ficar legal na Valvet Ela já parece um pirata mesmo Então Se usassem, né, cara Se bem que O JRPGs Todos eles estão a 1080p64 Serrilhado No zero Praticamente Não tem serrilhamento Nesse jogo Porque eles estão usando O Star Ocean E o Thales Off Eles estão usando o motor gráfico Do Geração Passada, né Então Usar o motor gráfico do Play 3 No Play 4 Nossa O cara faz o que ele quiser Com o gráfico do jogo E mantém tudo rodando estável Porque é muito levinho, né O motor gráfico feito Pra rodar no Play 3 Pra rodar no Play 4 É piada É, eles estão certos, cara Pra que ficar Pegando o motor gráfico novo Tentando deixar tudo realista Cara Esse bicho não vai me deixar passar Deixou? Beleza Ah, tá ali Tá fácil de identificar, né Agora tem uma erva aqui Dessa vez não Dessa vez não é engano Ah, quase que eu passei direto Por aquele baú Dois bichos me viram Será que tem encontro perigoso aqui? Deve ter, né Eu percebi Eu percebi que fica escuro Quando os inimigos chegam perto de você Juntos, não tem? Vamos pegar esses itens aqui primeiro Tem bastante aqui Será que vai ter mais algum baú rosa pra abrir? Que? Ih, eu já tô com o máximo de itens E olha que não dá nem pra usar Muito bem Tem um fodão aqui Não tem nenhuma comida pra gente comer Mas vamos lá Olha o inimigo normal atravessando Ó a música, velho Uh, olha a mulher dentro do A garota dentro da árvore, cara Se bem que tem esse fodão nos Styria, né Era uma criança que virou esse infernal aí Só não sei se o design era exatamente esse Dryad Deixa eu ver aqui E vai mostrar Os tipos de ataque ars Solta ataque de terra Ataque de terra com água Ataque de vento Nossa Só faltou o bicho Ih, tem ataque de fogo com vento ali Minha nossa senhora Beleza, vamos fazer um combo bem grandão E emendar tudo aqui Vamos sair de perto rapidão Vamos fazer outro combo E trocar de jogador Vamos carregar a defesa dela Pra ficar sem defesa, né Eu acho que ela fica mais forte também Igual nos outros Talizot Ih, mas pera aí Dessa vez a magia dela não é a mesma Será que apertando pro lado diferente Muda a magia? Deixa eu ver Muda Pra direita é água Pra esquerda Mesma coisa Pra baixo Tá, pra baixo eu nem juro que foi Pra cima Tá, isso é o máximo É, as magias Ela tá com umas magias mais fracas aqui, cara Sacanagem A não ser que Tenha mais magia em outros botões Vamos ver Tá aqui Quadrada é ataque Ih, o bicho já morreu Muito bem O que que é isso aqui? Ah tá É Aumento de parâmetros, né Legal que vai ter aumento de parâmetros Sem você ganhar nível O que é bom Vai ter outras maneiras de você Upar os personagens Ah, tô indo a pé Pô, tô esquecendo a prancha O problema é que a velocidade da prancha Você não consegue prestar muita atenção no cenário, né Tem que dar uma avançada E depois olhar em volta Já tô vendo o item aqui Agora nós vamos pegar o O restante do mapa É, não é um lugar tão grande, né E se você for explorar de prancha, então Mais rápido ainda Beleza, nem vi o que que era Mas peguei Ih, tem que ser rápido Pegar o item e cair fora É, não adianta tentar usar a prancha Com o bicho quase te encostando ali Porque A personagem vai parar pra usar a prancha, né E aí o inimigo toca em você Vocês ficam zoando aí Que Que essa personagem é uma mistura de Jude com a Mila, né E pra mim ela é uma Mila de cabelo preto, né O que não é uma coisa ruim Porque a Mila é minha Nossa Senhora, né Mas Dizer que ela também parece com o Jude Por causa dos olhos verdes Ou não Não, o olho dela é dourado, né O Jude também tem olho dourado? Algum de vocês aí Eu acho que foi o O Paulo Henrique, né Falou que Que ela tem os olhos do Jude E o resto é da Mila Ainda bem que o resto é da Mila, né Tá, eu tô olhando Ah, beleza Pelo menos A minha chatice de ficar olhando Pra todo lado Tá surtindo efeitos, né Tô achando Bastante item pelo cenário Cara, que textura esquisita Essa textura parece um item Nossa, de longe Engana qualquer um A gente já tá chegando Na encruzilhada, né Já Tá, tem um bicho É um bicho aqui Encostado na parede, cara O que o bicho tava fazendo ali? Eu, hein Tá, já estamos chegando Na parte final Tá faltando só Uma bola vermelha Eram dois fodões Ah, olha ele lá O que é aquilo, cara? É uma bruxa? Vamos pegar os itens em volta Você vê que já tinha Tinha uma saída Nesse cenário aqui Que não dava pra acessar, né Com certeza é um lugar É um lugar que vai dar acesso a A várias regiões Então Provavelmente a gente vai passar por aqui Em um momento E depois nós vamos ter que voltar Nesse lugar pra acessar Outro local Cara, Star Ocean 5 Ele abusa do direito De fazer isso Cada região do jogo ali Tem 5 ou 6 saídas, cara Chega a dar raiva De vez em quando Eu parei o Star Ocean Mas não é porque o jogo Seja ruim É porque o jogo Está totalmente em inglês Aí eu desanimei, cara Indo pra frente Com o enredo zero Desanimei totalmente Eu tive que dar uma paradinha Aqui por causa do nariz É... Tem mais alguma coisa? Cara, aqueles baús Que estão marcados no mapa ali São os que eu peguei, né Tá bom Beleza Acho que não tem mais nada Pra gente pegar Peraí Por que que aparecem os textos No canto da tela de vez em quando Não será que é impressão minha Ah, tá L Indica os objetivos, né Vamos tentar dar uma olhada Nesse personagem aí Ela é meio gordinha Mas Tem um cabelo Cabelo chanelzinho legal Vamos dar uma olhadinha aqui Bruxa opressiva Não preciso nem falar que Se esse jogo fizer muito sucesso Alguns sites determinados Vão ter muitas artes Dessa personagens aí Que você me entende Ai, cara Eu fico segurando o quadrado Pra tentar defender Acostumei Tá Tá, não deu pra trocar de personagens Cara, o que que é aquilo ali Ah, agora que eu percebi Que a personagem corre solta Pelo cenário Não tinha percebido ainda Eu tava me deslocando Com esquiva Mas não precisa disso não O que que eu fiz aqui O que que ela Ia fazer uma magia em mim Tá bom Eu fiz algum comando Com ela ali Que vocês viram Saiu um golpe com espada Diferente Mas eu não sei Como fiz aquilo ali Ih, consegui Derrubar ela Cara Que cagada Tá, dois ataques seguidos Isso Tá Mais uma vez Não faço nem ideia De como que eu fiz O que importa É que causei estrago Eu tô achando Que essa personagem Não vai tá aqui, né Quando a gente for jogar O jogo pra valer A gente vai enfrentar Essa personagem Mas não aqui Tá, troquei de personagem De novo Vamos invocar outra vez Cara, deixa eu voltar Com a valvete Só que vamos atacar Esses bichos menores Aqui Eles causam muitos problemas Se você ficar tentando Atacar a chefone E ignorar eles Você vai ter muitos problemas Morre meu filho Isso Tem mais algum? Não Já acabaram com os outros Muito bem Tem muita combinação Nesse jogo, cara Já vi que vai ser Vai ser aqueles Talizobes Que vai ser uma delícia Pra fazer combo Isso Já emenda outro ataque Cara A valvete Tá quase morrendo Sai de perto Sai de perto Isso Eu tava quase morrendo, cara De tanto usar O ataque com R2 Beleza Zero de experiência 20 de grau Ih, cara Esse jogo vai ter grau também Vamos apertar triângulo aqui Pra ver os detalhes É uma coisa que a gente pode ver Lá no No Zestiria Mas Eu não costumo usar muito não Ganhou um cinto Muito bem E provavelmente vai acabar aqui Pois é Era só passar essa Essa fodona aí Que a gente já terminava a demo Então eu vou ficando por aqui Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage Desejo do Quietinho O link tá aí na descrição Dia 24 Ah, moleque Dia 24 eu vou estar com um monte de vídeos Já pré-gravados E vou ficar só upando eles no canal Pra poder ficar o dia inteiro Jogando no Berseria Falou, povão Fui Jogando no Berseria